Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Homem-Aranha, história e análise de todos os filmes. Parte 3. Lá no canal P.U.I. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Finalmente, acredito que essa deve ser a última parte. Eu não sei, pelo menos eu não vi eles lançando outra. Caso não, não se preocupe, eu estou trazendo, mas acho que é a última parte, tá? Eu vi que esse vídeo aqui, ele é longo, ele tem quase uma hora de duração, então não vamos perder muito tempo e vamos acompanhar aqui o que eles têm pra falar dos filmes que faltaram eles falar, beleza? Com certeza! Então lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E claro, os haters também já sabem o esquema, né? A poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações. É você, já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. A gente chegou na terceira parte da saga Homem-Aranha. Isso mesmo. E agora a gente vai ver como é que são os filmes do Tom Holland. E vou te adiantar, dessa vez não tem morte do Tio Ben. E... Sério. Mas tem morte de outra pessoa. Bro! Então apague as luzes do seu quarto, convida aí seu tio pra assistir esse vídeo com você, né? Afinal de contas, a gente nunca sabe quando ele vai morrer. E bora encerrar a saga Homem-Aranha aqui no canal PeeWee. Ah, é a última parte, é a última parte. Show de bola. Meu tio não deu like no vídeo. O que aconteceu com ele? Tu foi grosso e ele morreu? Não. Nossa! Eu falei, pô, por que tu não deu like? Eu não fui grosso, eu fui justo. Daí ele morreu. O espetacular Homem-Aranha foi um sucesso de bilheteria. Afinal, tem Homem-Aranha no título, então vai fazer dinheiro. Só que não convenceu todo mundo. E aí a Sony botou a mão na consciência e falou, hum, acho que eu vou fazer uma continuação maior, cheio de novas coisas e dessa vez sim vai conquistar o coração de todos. Será? Ei, rapaz. O espetacular Homem-Aranha 2 foi lançado em 2014 e tem direção novamente do Mark Webb. Um ano depois dos acontecimentos do filme anterior, Peter Parker e Gwen estão vivendo uma relação maravilhosa. Eles se amam, eles são felizes juntos, mas em um belo dia o Peter lembra da promessa que ele fez pro sogro dele, cara. Que ele não fez, na verdade, porque ele ficou quieto. Mas aquela promessa de que ele ficaria longe da Gwen pra não... Ele não falou, mas ele fez assim, ó. Prometa pra mim. É, cara. E ele lembra disso e decide, então, encerrar o seu relacionamento com a Gwen. Toda a felicidade dele acabou naquele momento, ele encerra o relacionamento e a Gwen começa a procurar uma bolsa de estudos pra ela ir embora e estudar na Inglaterra. E aí, pra mim, cara, esse filme já começa tão mal, mas tão mal, porque, primeiro, é muito estúpido essa situação. Mas, se eles tivessem feito o Peter Parker se afastar dela porque tem medo que os vilões descubram quem ela é, blá, 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 tudo bem. E eu acho que, no fundo, essa era a intenção dele. Mas o roteiro é tão ruim, mas tão ruim, que ele deixa parecer que o Peter tá se afastando dela por causa da promessa do sogro. E ele, inclusive, fala pra Gwen, ele diz assim, Ai, aonde quer que eu vá, eu vejo o seu pai. Inclusive, ele vê de fato, porque o filme mostra lá o espectro do pai da Gwen Stacy aparecendo em alguns lugares. Aí o Homem-Aranha olha e fala, Tô vendo coisa, tô vendo coisa. É. Então, quero que me prometa uma coisa, tá bem? Eu tô maluco! Cara, ele já tá um homem com a guria, o cara já morreu faz muito tempo. E agora, do nada, ele começa a ver o sogro dele em toda parte. Por que uma figura paterna esse sogro também representa pra ele, né? Por que ele gosta tanto? Eles viram três vezes, cara. Porque eu amo de verdade. Bom, começa a mal nessa questão da promessa e tudo mais, do pai da Gwen. Mas pra mim, o início desse filme aqui é o melhor início do filme do Homem-Aranha, porque tem essa batalha que ele tem lá com o cara que vai ser horrível no futuro e como é bem feito. Meu Deus do céu! Quando o Homem-Aranha pula do prédio, aí a câmera vai nas costas dele e o tecido começa a balançar assim, tu fala, caraca, isso aqui é real? É um cara se jogando mesmo? Não, é CG. E que CG bem feito! Muito brabo! E aproveitando... E a trilha sonora, meu Deus! O uniforme desse filme é maravilhoso, meu Deus do céu, cara. Realmente. O Garfield, ele tem o corpo perfeito pra ser o Homem-Aranha. Porque ele, de fato, ele é mais magro e ele é mais alto, sabe? Ele é esguio. Ele é esguio, cara. É maravilhoso. É lindo. Muito bonito. Não, foi uma bosta, mas enfim. Esse filme aqui tem aquele lance, ele começa muito da hora, mano. Até os 14 minutos ele é top! Daí tu fala assim, o que tá acontecendo agora? Vai começar a piorar. Já tava bom. Agora parece que piorou. E paralelo a isso, tem um tal de Max Gillian, um cara que trabalha na Oscorp e é muito fã do Homem-Aranha. Ele é um cara que é um fã de carteirinha. O quarto inteiro dele é do Homem-Aranha, entendeu? Só que ele é estranho, solitário, mil rejeitado, e ele tem esse sonho de conhecer o Homem-Aranha. Em certo dia, ele é salto pelo Homem-Aranha, ele fala, caraca, ele me ama e tudo mais. Só que depois ele vai descobrindo que não é bem assim. Tanto é que um dia ele vai trabalhar e acaba sofrendo um acidente lá na Oscorp e cai num tanque cheio de enguias. E ao invés de... Não, enguias geneticamente modificadas. Opa, desculpa. Isso aí. Ao invés de morrer eletrocutado, ele acaba virando um vilão, o Electro, um cara que consegue manipular a eletricidade. Só que antes dele virar esse vilão, ele também gruda os dentinhos. Isso é ridículo, né? Pelo amor de Deus. Eles foram muito infelizes com o design do Electro, né? É péssimo. Ele parece um Blooming Group. Ah, é. Parece que ele vai me vender um plano da Tim. É horrível. Judit, eu queria cancelar minha linha. E ele fica sem saber como lidar com os poderes e tal. Ele vai no meio de Times Square, começa a querer entender o que tá rolando. Daqui a pouco começa um show de pirotecnia e poderes e dubstep. Como? Porque tem hora que ele aparece e solta pro devido. É pior que é. Cara, eu vou te dizer que esse dubstep é o que salva esse filme em alguns momentos. Não, não, cara. Mas é que o filme, lá pra meiuca, ele fica tão monótono que quando entra a música, pelo menos eu não durmo. Não me deixa dormir, porque daí eu começo, entendeu? Não tem como. Eu começo o Mas essa cena da Times Square, ela é interessante até, porque o Max Gillian, ele não é um cara mau, entendeu? Ele não tem interesse em fazer maldade. Ele é atrapalhado. Ele é atrapalhado. Ele tá lá no meio, ele quer entender o que tá acontecendo com ele, com o corpo dele. Só que acidentalmente, ele acaba tirando toda a energia de Times Square, apaga tudo. Aí do nada, aparece o Homem-Aranha pra enfrentar ele, mas os dois começam a conversar. E aparentemente, eles vão se entender. Só que aí, um policial merdeiro, aperta o gatilho, mete uma bala no eléctro, e aí o bicho vira o catiço. Começa a criar o maior caos lá dentro, e obriga o Homem-Aranha a batalhar com ele e a prender ele. Ao som de... E falando em trilha sonora, esse filme aqui tem as músicas do Hans Zimmer. E pra mim, foi uma evolução notória que teve do primeiro, que era do James Horner. Aqui parece que é muito mais inspirado, tem um tema mais marcante, e também tem essas músicas dubstep aí. Eu não curto tanto, mas acho que até faz sentido com a proposta do filme, né? Enquanto isso acontece, o filme traz pra gente mais um vilão, porque o Norman Osborn acaba de morrer. Ele tinha uma doença incurável, morre e já avisa o Harry, o filho dele. O Harry é esquisito esse daí, mano. E aí o Harry começa a manifestar os sintomas, e ele entende que precisa dar um jeito de se curar. Pra isso, ele julga precisar do sangue do Homem-Aranha. E aí ele vai conversar com o Peter, que tira fotos, né? Ele fala, Peter, consegue pra mim ali uma conversa com o Homem-Aranha? Não, calma. Não é assim que funciona. Eles são muito amigos. Ah, é. Não, é uma amizade, assim que o filme tenta vender pra gente em dois minutos, e que é impossível de comprar. A gente fica se perguntando, peraí, mas o Harry, nos quadrinhos, lá na primeira trilogia do Sam Raimi, ele era muito amigo do Peter Parker, de fato, eles sempre estudaram junto. E aqui eles têm uma desculpa de que ele foi embora, voltou depois, mas que sim, eles eram muito amigos, eles se amam e tudo mais, só que esse ator fazendo o Harry, e essa relação dos dois, mas não convence de jeito nenhum, cara. E tudo que envolve esse personagem fica ainda pior quando ele não consegue o sangue do Homem-Aranha, e logo depois é demitido do cargo de CEO da Oscorp, porque aí ele vira um adolescente revoltado que quer fazer maldade. Aí ele vai lá, liberta o Electro e se junta com ele pra caçar o Homem-Aranha. Mas pior do que isso, ele encontra os equipamentos que eram do seu pai, se injeta, o veneno das aranhas geneticamente modificadas, e aí a doença dele avança horrores, ele vira um duende verde. Ai, ai. Que porcaria, hein? A gente já reclamava do visual do duende verde lá do Sam Raimi, meu Deus, o que dizer desse aqui, cara? É um cacudo, velho. Vou usar o craque, craque. Coisa horrorosa. E esse Danny de Han, que é o cara que faz o Harry, ele manda muito mal, cara, porque ele atua mal quando ele tem que ser só um jovem estranho. Ele atua mal quando ele tem que ser super afetado, e fazer caras de boca, coisas e tudo mais. Daí tu fica assistindo a ele tentando fazer o duende verde ali, tu lembra do duende verde do Norman Osborn, até do Harry também, é muito melhor do que isso aqui, velho. Chupa. Mas pra mim, pior do que isso é mais uma vez a inserção de um personagem que não precisava estar aqui. Eles puseram o Harry aqui pra ele lá no final poder aparecer naquela cena muito emblemática, mas ele não deveria estar aqui. E tudo isso acontece enquanto o Peter tá indo atrás da história do pai dele, cara. O Peter tá indo descobrir que o pai dele fugiu porque ele não compactuava com a ideia de fazer armas biológicas com a sua pesquisa. E, cara, é impressionante como esses filmes do espetacular Homem-Aranha tentam descer goela abaixo da gente essa relação do Peter com o pai dele. Cara, caguei pro pai do Peter, velho. Caguei. Esse filme aqui sofre do mesmo mal com Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. Tem coisa demais pra roteiro de menos. E vou dizer uma parada, tá? Esse aqui tem um problema maior ainda do que ser só cena chata. É porque eles acabam meio que inviabilizando aquele bagulho de qualquer um poder ser Homem-Aranha, entendeu? Porque daí é que a gente entende que tem um lance com o sangue do Parker. Só por isso ele conseguiu virar Homem-Aranha. É tudo ligado ao passado dele, do pai dele. Ele tenta amarrar essas pontas e tal. E pra mim fica tão idiota, cara. Fica tão besta. E sabe o que é o pior? Se eles tivessem uma puta história interessante que fosse cativante, até entenderia. Mas é chato. Chato. O meio desse filme é que o pessoal não acaba nunca. Daqui a pouco eles inserem a Felícia, que era pra ser a Gata Negra. Pra quê? Pra quê? Pra porra nenhuma. O demônio não serve pra nada aí. Só pra vocês entenderem, como essa linguiça tá cheia demais, eles chegaram a deletar cenas que foram gravadas com a Shelly Wood, que seria a Mary Jane. Eles gravaram. Eles tinham a ideia de botar a Mary Jane no filme. Aí no final, alguém pensou assim, caralho, não dá mais, galera. Tá muito cheio. Vamos cortar. Caraca. Depois de perder um tempão procurando sobre o pai dele, de derrotar alguns vilões, o Peter Parker finalmente entende que, cara, dane-se esse sogro dele. Dane-se a promessa. Ele tem que ficar com a Guém porque ele gosta dela. Então ele fala assim, eu vou lá pra Inglaterra com ela. Mas antes, eu vou derrotar o Electro mais uma vez. Ao som de... Ele consegue derrotar o Electro com a ajuda da Guém. O Peter até fala pra Guém, fica aqui, não enche o saco. Mas ela é metida, entendeu? Ela quis ir junto, acabou ajudando ele e o Electro foi derrotado. Mas lembra que tem mais um vilão, né? Ainda tem o Duende Verde. E a gente escuta lá no fundo, que ódio! Se essa for a rezada do ator, coisa horrorosa. Aparece ele lá pra fazer mais traquinagem. Capra, Guém. Leva lá em cima numa torre relógio. Aí começa uma grande batalha entre os dois. E, cara, a Guém tá no pior lugar do mundo porque ela fica caindo e o Peter fica pegando ela. E ele faz isso várias vezes. Só que tem um momento, um momento doente, consegue fazer uma traquinagem feia e a Guém cai lá de cima e cai rápido. Ela não vai cair lá de baixo, né? Ela está correndo que não, maluco, e consegue jogar uma teia. E a teia vai bem devagarinho, vai formando uma mãozinha quase e consegue grudar na Guém. Só que grudou tarde demais, faz um efeito chicote e ela bate a cabeça no chão. É, sem contar que grudou na roupa dela também, né, cara? Não sei como é que não rasgou a roupa dela, né? Você não sabe se ela morreu porque ela quebrou a coluna ou se é porque ela bateu a cabeça, entendeu? Um pouco dos dois. Mas é uma cena de morte muito triste, né, cara? É. E feita a parada. Cara, é uma cena de morte triste porque a gente se apegou a esse casal. Ele é o melhor casal de todos os filmes do Homem-Aranha. Ele funciona, a química é maravilhosa. E o Andrew Garfield, ele entrega uma atuação aqui no final que se eles gravassem essa mesma cena 150 vezes com o Tobey Maguire e 150 vezes com o Tom Holland, não conseguiriam fazer uma coisa assim. O Andrew Garfield é um puta de um ator, mas ele é um puta ator e ele foi muito injustiçado por causa desses filmes do Homem-Aranha aqui. Porque hoje em dia todo mundo lembra com carinho do Andrew Garfield. Mas na época que esses filmes saíram, a galera chicoteava ele. E ele é um baita de um ator, cara. Pra mim, um dos três atores que fizeram o Peter Parker é que ele é de longe o melhor. É. Muito obrigado. Muito obrigado. E essa cena também é uma clara referência à cena que a Gwen morre lá nos quadrinhos. A Gwen morre nos quadrinhos por Duende Verde. Isso realmente acontece. Só que aqui no filme eles tentaram adaptar esse arco e é por isso que inseriram o Harry aqui, entendeu? Pra tentar fazer esse link. Então tu vê que assim, a cena vale a pena porque ele é muito bonito e tal. Mas tudo que vem por trás dela e o motivo dela tá acontecendo é que é ruim, né? Pipinho. O Peter fica completamente destruído da cabeça e resolve abandonar o cargo de Homem-Aranha. Afinal, esse homem tá muito triste. E daí mostra o Harry tentando formar o Sesteto Sinistro que nos quadrinhos é uma união de seis vilões pra tocar o terror. E a gente também vê que tem um malandro usando uma armadura de rinoceronte atacando a cidade, destruindo tudo. E nesse momento o Peter Parker tá vendo um videozinho do discurso de formatura da nossa querida Gwen. E quando ele ouve as palavras dela, ele pensa, putz, eu não posso parar de ser Homem-Aranha porque eu nasci pra isso, entendeu? Eu tenho que continuar combatendo o crime pra evitar que coisas como o que aconteceram com a Gwen continuem acontecendo. E daí ele vai atrás desse rino e começa mais uma batalha. que a gente nunca vai saber como terminou. Que maldade você fez comigo. Parece que ele errou com a cabeça do Rio no Solange. A espetacular teve uma bilheteria abaixo do esperado e as críticas foram mais negativas também. Assim, esse filme é ruim? Não, ele não é ruim, mas ele tem vários defeitos. Esse filme tem um começo muito interessante e tal, mostra o que a gente queria ver do herói. Ele se balançando pelos prédios, Um CG maravilhoso, um uniforme perfeito Um Homem-Aranha bom, tá ligado? A relação dele com a Gwen Só que assim, a partir dos 15, 20 minutos Começa uma encheção de linguiça que não tem fim, cara Só tem fim na morte da Gwen Mais uma cena boa Ou seja, esse filme tem um começo legal e um final legal Mas tudo que conecta essas duas coisas é muito ruim Pra mim tem muitos personagens desnecessários Eu acho esse filme muito parecido nesse sentido com Homem-Aranha 3 Eu acho que ele tem coisa demais pra um filme só E pra mim, um outro grande problema, por incrível que pareça É a morte da Gwen Stacy Porque apesar disso gerar uma cena maravilhosa, cara Esse casal era a melhor coisa desses filmes Sem esse casal, é difícil pensar numa continuação pra isso, sabe? É por isso que não tem Porque o que funcionava era o casal Eu caguei pro Harry, pro pai, pra tia May A tia May dessa saga aqui, cara, completamente esquecida, velho Eu tô nem aí pra esses caras, entendeu? Eu quero saber da relação dos dois e do Homem-Aranha lutando contra um vilão Não contra seis vilões e procurando o pai dele Ele até pode lutar contra seis vilões, né? Mas pelo amor de Deus, me faz um roteiro que me venda essa ideia de alguma maneira que eu aceite, né? Não que seja completamente largado só pra ter as paradas dos vilão Ah, o cara é o Rhino Ah, o Octopus Ah, o Duende Verde Foda-se Tomara que o filme que eu vou assistir hoje Que eu tô gravando esse vídeo no domingo, no meu caso, né? Às 18 horas Que é o Volta Pra Casa Não, sim, Volta Pra Casa, no caso, Homem-Aranha Volta Pra Casa Tomara que seja tão bom Porque parece que vai apresentar os seis tetos Fantástico, né? Então, tomara que seja bom Tomara que seja bom, né? Vou ver se eu faço um vídeo falando sobre o que eu achei, não sei Concordo contigo que esse filme aqui não é ruim Ele tem muitos problemas, mas ainda assim eu gosto dele E eu guardo ele no meu coração Por causa de meia dúzia de cenas Ah, o Enem tá num bar e pede uma bebida Qual bebida é? Pera Não sei, droga Baixinha de coco Depois desse filme a Sony ficou meio arreciosa, cara Porque o espetacular Homem-Aranha 2 não fez muita grana Teve uma recepção negativa por parte da crítica e dos fãs E ainda por cima o Andrew Garfield começou a ter problemas de relacionamento Com a alta cúpula da empresa Em paralelo, a Disney e a Marvel, por consequência Queriam pegar o Homem-Aranha pra botar ele no MCU Então eles começaram a investir nisso e a fazer várias propostas E depois de muita insistência A Sony achou que era mais seguro aceitar o negócio da Disney Nesse acordo, os filmes seriam produzidos em parceria pelas duas Mas a gente sabe que o controle criativo é todo da Disney E a Sony receberia praticamente toda a grana dos filmes Em contrapartida, a Marvel teria o direito de usar o Aranha nos filmes do MCU E ainda ganharia a grana do merchandising do herói Que é muito grande Porque todo mundo gosta de comprar bonequinho Né? E aí o Homem-Aranha foi pro MCU E cara, a gente descobriu que ele iria pro MCU No momento que saiu o trailer do filme Guerra Civil E aparecia o Homem-Aranha E assim, na época que isso aconteceu Eu tava vendo esse trailer lá no meu trabalho e tal E todo mundo parou, falando Caraca, o que que é isso? Agora o Homem-Aranha tem no MCU Todo mundo pirou o cabeção Porque como o Leal falou antes Hoje em dia a gente tem um respeito pelo Andrew Garfield Mas na época o pessoal não gostava muito dos filmes dele Olhava com maus olhos E aí quando a gente descobriu que o personagem ia pra Marvel Pro lar dele Aí todo mundo achou que isso ia vir uma coisa maravilhosa E de certo modo veio Porque quando Guerra Civil foi lançado lá em 2016 A gente acompanhou toda aquela história Em que a humanidade cria um acordo Pra delimitar a atuação dos heróis Se tem um gato preso numa árvore O herói não age Agora se tem um gato com raio lasers preso numa árvore Aí eles podem agir Porra? Gostou da minha explicação? Excelente Só que isso dividiu os Vingadores em dois times Um time que concordava com o acordo E um time que não concordava E aí justamente que o Miranha entrou No meio dessa grande batalha entre as duas equipes Como ali um pupilo do Tony Stark E de certa forma a gente tá vendo uma faceta do personagem Que a gente não tinha visto ainda Que é esse Homem-Aranha mais crianção Brincalhão Descobrindo seus poderes Que tá na escola e tal Aí todo mundo vibrou E assim anunciaram que teria um filme solo do Homem-Aranha Homem-Aranha De Volta ao Lar De Volta ao Lar Marvel Sacada Interessante Lançado em 2017 com direção de John Watts Homem-Aranha De Volta ao Lar Vai nos apresentar um pouco mais a fundo O Peter Parker Que depois de toda a situação de Guerra Civil Achou que seria integrado aos Vingadores Mas o Tony Stark falou pra ele assim Cara, calma Tu ainda tem muito o que aprender Baixa sua bola porque você é um merda E aí o Peter Parker fica pelas ruas de Nova York Procurando o crime pra combater, entendeu? Então ele vai ajudar em furto de bicicleta Vai ajudar em um monte de bobagem Mas quem procura, acha E um dia ele encontra um banco sendo roubado Pelos Vingadores Será que a agência ainda tá aberta? Uau! São os Vingadores Pelos Vingadores Usando armas alienígenas Mas o Peter não consegue capturar eles Volta pra casa todo cabisbaixo E ali a gente já conhece o Ned O melhor amigo do Peter Que acaba descobrindo que ele é o Homem-Aranha Fudeu! Bom, lembra que a gente falou no segundo vídeo Que não precisava mostrar a história do Tio Ben de novo? Ai, caramba! Que a gente já conhecia isso e tudo mais Bom, esse filme aqui resolveu não mostrar essa parada O que é positivo, afinal a gente já sabe Só que não é que eles não só mostraram Essa parada não existe no filme Sumiu! Não é citado que tinha um Tio Ben, entendeu? É verdade! Não sei se isso aconteceu com o personagem ou não Então, parte dessa carga dramática Que ele carrega de grandes poderes Vem grandes responsabilidades A gente não vê isso pelo Tio Ben Acaba que a figura paterna dele É o Homem de Ferro, entendeu? É o Tony Stark Ele meio que se inspira demais nesse cara E no início essa relação do Peter com o Tony É bem interessante assim, né? Porque eles tem boas sacadas cômicas Os dois atores trabalham muito bem a comédia, né? Não, isso aí é pegar um café Isso daí é muito bom, cara É muito simples, mas é muito bom, entendeu? E esse Peter Parker Ele também tem um humor muito mais juvenil Que ali dentro do colégio E principalmente com o Ned Funciona bem O Ned fica muito impressionado Que ele é o Homem-Aranha E aí ele quer virar o braço direito do Peter O cara da cadeira O cara da cadeira E tipo, a relação dos dois é legal E é um humor diferente Que a gente ainda não tinha visto Nos filmes do Homem-Aranha É, é um humor um pouco mais infantil até Esse filme tem uma pegada bem Filme Sessão da Tarde Brincalhão Cheio de cenas engraçadinhas e tal Ele quase que não tem um drama, tá ligado? Sabe aquele drama que a gente via Nas histórias lá do Andrew Garfield Que era bem pesado Ou no drama um pouco mais leve Que tinha lá com o Tobey Maguire? Aqui não tem muito isso É um filme família Um filme divertido Um filme legal Legal Sessão da Tarde, mas vamos brincar Bom, ele é um jovem Ele tem problemas de jovem Então eles vão fazer uma festinha Na casa do Flash Thompson O Flash Thompson aqui Tá um pouco diferente, né? Do que a gente conhece dele E aqui virou um merda, né? E ele tá lá fazendo uma festa e tal E o Ned fica com o Peter Parker E ele fala Tu tem que ir nessa festa Vai ser muito legal Eles vão na festa E eles são rejeitados Porque eles são nerds Ninguém tá nem aí pra ele E daí o Ned fala Meu, bota a roupa do Homem-Aranha Entendeu? Porque daí vai ser muito legal Aí o que o Peter faz? Ele vai lá e bota a roupa do Homem-Aranha E se prepara pra entrar na festa Só que quando ele faz isso Ele percebe uma coisa estranha E fala Peraí, o que que é isso? E vai atrás Ali o Peter encontra a gangue Que tá vendendo essas armas alienígenas Pela cidade Que é comandada pelo Adrian Toomes O Abutrim Esse cidadão foi contratado Anos atrás Pra limpar os destroços Da primeira batalha dos Vingadores Oito anos atrás Oito anos atrás Que tá errado Tá muito errado Não, olha o dedo disso aqui Como é que os caras erraram O leque lindo um filme Que custa 200 milhões Como, Léo? Como? Cara, eu não sei Eu não sei Mas eles conseguiram errar isso Porque é burro 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 E aí esse cidadão Foi contratado naquela época Oito anos atrás E ele começou a montar Toda uma equipe Pra limpeza e tal Só que o Tony Stark Percebeu que era meio perigoso Tem alguém limpando Restos alienígenas Entendeu? Daí ele falou Opa, demite a galera E eu vou botar o meu pessoal lá E aí o Adrian Toomes Ficou com raiva Começou a juntar Sucata alienígena Fazer grandes armas Criou uma asa pra ele Se denominou um abutre E agora ele é um Traficante de arma alienígena Vou dizer uma coisa Eu adoro a motivação Desse personagem aqui Entendeu? Ele queria ganhar O dinheirinho dele O Tony Stark Meteu o bedelho Ele pode hoje Ganhar a grana Então ele fala Ah, do it myself Deixa que eu faço aqui Entendeu? Eu vou começar a roubar As paradas E vou vender Eu gosto desse personagem Eu adoro esse personagem E o ator que faz ele É o Michael Keaton E o Michael Keaton É muito bom ator E daqui a pouco Vai ter uma cena maravilhosa Que a gente vai falar Mas cara, ele entrega Sem exagero Bom, o Homem-Aranha Vai atrás do abutre E assim começa Uma grande batalha Só que o abutre Meu amiguinho Ele é brabo Ele é poderosíssimo Então ele acaba Facilmente com o nosso Querido Teioso Ele joga o Peter Num lago De onde ele é resgatado Pelo Tony Stark Porque vale lembrar Que o Peter Não fez o seu próprio uniforme Ele tá usando um uniforme Dado pelo Stark Pra ele Um uniforme super tecnológico Que tem monitoramento Então o Tony Stark Descobre onde ele tá Vai lá e resgata ele Detalhe Esse uniforme Na verdade ele não existe Ele é um negócio De computador Porque Meu Deus do céu É muito falso É um bonecão Isso aqui Às vezes Eles usam um uniforme real E daí ele é bonito Porque de fato Ele parece muito O uniforme dos quadrinhos Bem colorido Respeita bastante a parada O olhinho abre e fecha Mas às vezes Eles usam um CG Que é vagabundo Vagabundo No início desse filme Tem uma hora Que ele tá fazendo um vlog Aí ele pega a câmera E se filma Eu não consigo entender Por que botaram um boneco CG pra segurar Sério Por que tu não bota a roupa Do Homem-Aranha E segura uma câmera Por que? Cara Vocês já estão tão acostumados A fazer tudo no computador Que é mais fácil É mais fácil É mais fácil Chegar a botar dois caras Pra fazer essa parada Do que gravar Que preguiça E tudo isso vai ficando Um pouco pior Porque o Peter e o Ned Conseguem desativar Esse monitoramento do uniforme E eles começam a caçar o Abutre Eles entendem que o covil do Abutre Tá em Washington E eles aproveitam Uma viagem da escola Pra ir até lá E tentar encontrar ele E é ali que acontecem As duas grandes cenas De ação desse filme A primeira É o Peter Tentando resgatar Os colegas dele De um elevador Porque ele descobriu Que o Ned Tá com uma granada alienígena Na mochila E aí ele consegue Resgatar toda essa galera E logo depois A gente tem uma nova batalha Que é em um navio cargueiro Onde uma arma alienígena É disparada Divide o navio ao meio E o Homem-Aranha Precisa dar um jeito De salvar aquela galera Hum Referência Referência Só que ele não consegue Daí aparece o Homem de Ferro Pra salvar o dia Ah Bom E aqui pra mim Tem um dos problemas do filme Que é o Homem de Ferro Resolvendo tudo Entendeu E também a falta De cenas memoráveis Essa cena dele Resgatando uma galera Lá no elevador E tal Ela não tem nada Ela não tem nada Ela é uma cena dele Balançando Salvando as pessoas O que é que tem De memorável Quando tu tenta imaginar O filme do Sam Raimi Com fotografias As cenas são muito memoráveis Tu consegue fotografar Aqui no momento E lembrar pra sempre Mas aqui não tem nada E sabe o que eu acho Muito curioso Especialmente na cena Do navio cargueiro É que eles colocam O Homem-Aranha Aqui com os braços abertos E lembra muito A cena do trem Só que quando tu coloca As duas lado a lado Cara É uma piada isso aqui Porque mais uma vez É um monte de boneco Entendeu Ela é uma cena Que não tem expressividade Nenhuma Pra mim o John Watts Manda mal demais Nas cenas de ação Acho sem inspiração Cara São cenas que passam batidos Sabe É verdade Ele era um cara inexperiente Pra mim ele mostra Nesse filme Que ele é muito inexperiente Mesmo Porque na parte da ação Ele não tem domínio nenhum Ele não consegue fazer nada Que tu olha e fala Caraca Que cena memorável Do personagem Jamais esquecerei disso Não É uma parada que acontece E poderia estar nesse filme Poderia estar no filme Da Capitão Marvel Poderia estar no filme Do Capitão América É verdade Qualquer outro personagem Entendeu Não tem nada que fazer Ele ser um filme Do Homem-Aranha E o John Watts Ele é o tipo de diretor Que a Marvel gosta muito Porque ele é uma marionete Esse daqui é um filme Dirigido pelos produtores Os caras falavam pra ele Faz de tal jeito Ele nem questiona Ele nem pensa Ele só vai e faz Eu vou fazer Pode deixar Complicado Que de fato Ele é o tio Ben Do novo Homem-Aranha Algumas partes engraçadas Porque ele meio que serve Como essa figura paterna Pro cara Só tem um problema É que enquanto eles estão Fazendo piada A relação é maravilhosa Mas cadê a carga dramática Dessa relação e desse filme Não existe Não tem Não existe Cara, esse filme aqui Não tem carga dramática Mas daqui a pouco Você vai entender melhor Do que eu tô falando Bom, depois de tomar Essa comida de rabo Do Tony Stark O Peter fica borocochô Ele fica tristão E perde o uniforme Inclusive ele fala Pro Tony Stark Sem esse uniforme Eu não sou nada Dá vontade de dar um tapão Na orelha do Peter Ele fala Tu sabe quem tu é, cara? Tu lembra quem tu é? Para de ser assim Eu não sou ninguém Sem o uniforme Mas ela tá entendendo Porque é o arco do personagem Se entendendo Ele vai pra casa Pensando na vida Só que cara Ele vai lá pra um baile Satinha meia aí Gosta muito da escola Qual é o nome dessa menina? Eu esqueci Mas ela tá nesse filme Ele gosta pra caramba dela Só que quando ele chega Na casa da garota Ele vê quem é o pai dela E quem que é o pai dela? Adrian Toomes O aboto Eeeeeee Você deve ser o Peter Então eu acredito Que essa menina Deve ser alguma coisa Toomes Liz? É Liz? É Liz, pô? E aí o Peter descobre Isso e fica completamente Sem jeito E o Adrian Toomes Vai levar os dois Até o baile de carro E essa cena é muito legal Da viagem deles até lá Porque conforme a Liz Vai falando situações cotidianas O Adrian Toomes Começa a pescar Que o Peter Parker É o Homem-Aranha E quando ele Seve no baile Ele já descobriu Que ele é o Homem-Aranha E aí ele fala Ó, sai de perto da minha filha Eu vou te matar E eu vou matar Todas as pessoas que tu gosta Eu mato você E todos que você ama E essa cena aqui É muito tensa Pra mim A melhor cena do filme A melhor cena do filme Do Homem-Aranha É um diálogo Porque essa cena Faz a gente sentir Alguma coisa Além de só dar risada Amém É bom quando tu vê um filme E tu sente algo Que não fica apático O tempo inteiro E eventualmente faz assim Ó Bom, depois de sair O Peter Parker Fica pianinho E vai pro baile Junto com a Liz Só que no meio Dessa festa Ele começa a perceber ali Alguns capangas Do Adrian Toomes E ele fala Não, cara Eu não vou ficar pianinho aqui não Eu vou pra cima desse cara Eu vou acabar com ele Só que ele tá sem uniforme, né Então ele tem que recorrer Ao uniforme Que ele mesmo fez Um uniforme caseirinho Ele inclusive Em certo momento É atacado E é salvo Dessa vez Amém Não pelo Homem-de-Ferro E sim pelo Ned Só que essa batalha evolui E essa cena aqui pra mim É bem feita Ela tem muito CGI Mas por não ser talvez Um negócio grudado assim No corpo completamente colã Tem um certo movimento no tecido Pra mim me engana um pouco mais Esse CGI, entendeu Isso até que é legal Mas o que me incomoda É que o Homem-Aranha Começa uma batalha com o Abutre E o Abutre derruba o teto De uma construção em cima dele E aí o Aranha Que tá sem o seu uniforme Tecnológico Ele fala assim Caraca, eu não sou capaz De sair daqui Eu não consigo Eu não consigo E aí ele lembra Da voz do Tony Stark E o filme coloca a locução Peter, você é muito top Você é nota 10 E pra mim Essa é a cena que exemplifica Como esse filme Não tem carga dramática nenhuma Porque eu caguei Pra essa superação do personagem Quando ele ergue o teto E tal Não é um momento Engrandecedor O filme não consegue fazer isso Porque ele não tem Carga dramática A relação entre o Peter E o Tony Stark É construída sob piadinha E é muito divertida Mas falta alguma coisa Então ele vai Levanta o teto E tudo mais Mas cara Beleza Foi E agora Cadê a próxima piada? Aconteceu E é isso aí Bom O filme evolui Com o Adrian Toomis Tentando roubar O avião da Stark Que tá cheio de coisas Que ele quer Um monte de peça alienígena Um monte de coisa e tal Aí começa a grande cena Final do filme Que é o Adrian Toomis Derrubando esse avião E o nosso querido Homem-Aranha Tentando impedir Aí é porrada daqui Porrada dali Lutaria, brigação Assim Tem bons momentos Tem bons momentos Mas essa cena é memorável? Não Nem um pouco Não No fim das contas O Peter consegue vencer O Abutre Ainda salva a vida dele Manda ele pra prisão Volta pra casa numa boa E quando ele chega lá A tia May o vê Vestido de Homem-Aranha E solta um Mas que pô Homem-Aranha de volta lá Ele fez mais de 800 milhões De bilheterias E foi bem avaliado Pela crítica Porque o pessoal Curtiu esse estilo Mais jovial do filme Mais brincalhão e tal E de certa forma Ele não é um filme ruim também Eu não acho ele ruim Só que eu acho que Ele não é cativante Ele não é um filme que marca Não é um filme que é emocionante Ele parece mais um filme da Marvel Só que dessa vez Tem um cara Com uma roupa azul e vermelha A mesma coisa de sempre É curioso Porque a gente falou Sobre muitos defeitos do filme Particularmente eu gosto desse filme Eu acho ele bom Pra mim ele funciona E eu gosto deles terem trazido Um Peter Parker diferente Porque a gente já tinha visto dois Então puta Precisava ser diferente E eu acho que esse filme Entrega isso Pra mim Falta carga dramática Mas eu sinto isso Muito mais Por conta do segundo filme Que daí junta toda a história E eu percebo como falta Do que por esse primeiro Pra mim ele Como um filme Pra apresentação de personagem Ele até que funciona Só que o que vem Daqui pra frente Aí pra mim Falta muito Só que antes De a gente ir pro próximo filme É importante falar Que o personagem Também apareceu No Vingadores Guerra Infinita Ele teve uma Super participação E tal Inclusive Cara No final desse filme Ele morre É o Baranha Ele desaparece O Thanos faz assim Com o dedinho E ele vira pó Mas em Vingadores Ultimato Os heróis Conseguem voltar No tempo E trazem Todo mundo de volta Cinco anos depois Incluindo o Peter Parker E também vale mencionar Que nesse filme Ele participa De um dos momentos Mais emocionantes Do MCU Que é A morte de Tony Stark É Eu chorei nessa parte No cinema Na moral Inclusive Fica claro Que nesse caso O Tony Stark É o Ben Desse Peter Parker Porque do jeito Que a cena acontece Do jeito Que ele se emociona E chora Parece que meio que Marcou o personagem Como o Ben Deveria ter marcado E depois disso tudo Finalmente foi lançada A sequência Do primeiro filme Do Homem-Aranha Do Tom Holland Homem-Aranha Longe de casa Eu gostaria Esse daí Esse daí eu gostaria Lançado em 2019 Novamente com direção De John Watts Esse filme aqui Nos mostra o Peter Meio brocochou Depois da morte Do Tony Stark E desejando tirar Umas férias Então ele aproveita E vai viajar Com a sua escola Para a Europa O problema é que Ele ignorou Algumas ligações Do Nick Fury E não percebeu Que a Terra Está sendo invadida Por seres elementais Criaturas de uma Outra linha do tempo Que são destruidores De planeta E estão na Terra Para destruir tudo E junto com eles Também veio Quentin Beck O Mistério Um cara que teve Toda a sua família Morta pelos seres elementais Que também destruíram Seu planeta E agora ele está aqui Em busca de vingança E o Quentin Beck É o Jake Gyllenhaal E o Jake Gyllenhaal Nesse filme está lindo Nossa que homem lindo Muito bonito É lindo Muito bonito Muito bonito mesmo Aplausos Arrasou bonito Puta que pariu Cara que é o auge Da beleza desse filme Nesse filme É Infelizmente foi nesse filme Esse filme aqui começa E ele tem um tom divertido Ai meu Deus Acabou de acontecer um desastre Na vida de todo mundo Que os 5 anos Pessoas que não estavam mais vivas Voltaram a vida Entendeu Tem toda essa parada Que poderia ser algo Que causa algum tipo De problema na sociedade Mas esse filme aqui Prefere lidar tudo isso De uma maneira mais feliz De uma maneira mais alegre Eles fazem piadinha O Peter Parker Voltou 5 anos depois Mas ele continua Apaixonadaço Apaixonado por quem? Pela MJ Uma personagem que Eles meio que mostram Um pouco no primeiro filme Só que não tem muito impacto Não tem muita relevância Só que aqui É a grande apaixonite Do Peter Parker Eu gosto de você E no meio dessas atrapalhadas Os elementais começam a atacar Vários pontos na Europa Onde a excursão do Peter Está indo Porque o Nick Fury Então foi lá E burlou as normas Sequestrou a excursão E fez ela seguir a rota De onde estavam rolando os ataques No meio de tudo isso O Nick Fury Algumas vezes convida o Peter A se juntar a ele Para ajudar a combater Os elementais Mas o Peter não quer Ele só quer saber De namorar a MJ E passear Mesmo assim O Nick Fury E entrega ele a Edith Que é um óculos deixado Pelo Tony Stark Óculos maneiro Agora o Peter Para o Peter O seu sucessor E com esse óculos O Peter tem acesso A base de dados Da Stark A várias armas Ele vira o mini Homem de Ferro Esse aqui é o mini Homem de Ferro Mini Ninde Ferro É mini Ninde Ferro E assim Uma vez Maurício Escom comentou Esse filme aqui É uma DLC do primeiro E de fato Eu tenho que concordar com isso Porque cara Ele tá vivendo O mesmo dilema moral Do primeiro filme Tem o primeiro filme lá O Guerra Civil Aí teve o primeiro filme dele De origem Aí teve o Guerra Infinita Teve o Ultimato A gente chega no quinto filme dele Dentro da MCU E esse moleque Não aprendeu nada Ele continua No mesmo Arco dramático De sempre ser uma sombra Do Homem de Ferro Pra onde eu vou Eu vejo o rosto dele Ah Senhor Stark Me ajuda Senhor Stark Que tá sendo muito difícil Pra mim Sem o Senhor Stark Ai minha ansiedade Ai Senhor Stark Cara A gente já não aguenta mais isso Entendeu Quando é que esse moleque Vai parar de fazer As mesmas coisas de sempre Tem que ter algum tipo De evolução sabe E ele também trabalha O arco do Peter Não confiar em si Ele acha que ele não é capaz Por exemplo De ser o sucessor Do Tony Stark Tanto que ele pega Esse óculos Que foi dado a ele E entrega pro Quentin Beck Porque ele fala assim Pô tu sim é capaz De lidar com isso É que ele é bonito né É que ele é muito bonito Eu também entregaria O óculos pra ele Tá muito bonito Ai ai Parecendo um herói Diferente E ai nesse momento A gente descobre Que o Quentin Beck Na verdade é um grande Farsante Ele não vem de outra linha Do tempo Coisa nenhuma Ele é um ex-funcionário Da Stark Que se juntou Com outros ex-funcionários E criaram o mistério Entendeu Que é esse herói Que usa projeções Todos os seres elementais São projeções Aliadas com drones De altíssima tecnologia Pra causar destruição real É uma tecnologia de quadrinhos Que eu vou te contar É uma tecnologia Dificílima de comprar Ela exige uma suspensão De descrença tão grande Mas ela é bonita Em alguns momentos O Jake Gyllenhaal É muito bonito Então acho que isso convence Tudo trabalhado Na gostosura Aí no início Pronto Vamos fazer piada De bonito Que esse cara Até o final do vídeo Mas a gente não convence Que ele é um filão E os planos dele Não Que daí ele começa Um TED Talk Lá o som de Telecurso 2000 Explicando como é Que a tecnologia funciona Explicando que aquele Carequinha Era funcionário Do Buda Stein Do Stark Que ele foi rejeitado Que o Stark Meteu o dedo Na cara dele Acabou com a tecnologia Que ele gostava tanto Aí Quem é esse personagem? Onde é que ele tava? Aí tem cara Uma safadeza de roteiro Que é pegar uma cena Do Guerra Civil Dá um zoomzinho E fala Olha lá o Quentin Beck lá Esse aqui é um roteiro didático Ele tem que explicar Pra gente Absolutamente Tudo que tá acontecendo De uma maneira Muito merda Bom Mais traquinagens Acontecem na Europa Um elemental de fogo Ataca um parquinho De diversão Aí aparece Homem-Aranha Usando um uniforme preto Que o Nick Fierce Que é maneiro Chamam ele de macaco da noite Ele luta E ele percebe No meio dessa batalha Que ele deu uma teia Numa parada Que não era um monstro Era um drone E aí a MJ Encontra esse drone Chega pro Peter Parker E ele fala assim Ô Peter Parker Eu já sei que tu é O Homem-Aranha Não precisa ficar escondendo isso E o moleque fica assustado Ah como é que tu sabia E tal Daí ela Ah não Tava só chutando Acertei Eu sou o Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha Eu só tinha 67% de certeza Então Pera E aí eles se juntam Pra investigar Essa história de drone Esse filme aqui Tem uma cena Que eu gosto muito Que ele vai avisar O Nick Fury Que descobriu Que o Quentin Beck É um farsante E aí quando ele chega No Nick Fury Na verdade não é o Nick Fury É o mistério disfarçado De Nick Fury E aí ele começa A envolver o Homem-Aranha Nas suas ilusões E esse momento do filme Eu acho legal Eu também achei Bem viajado pra caraca Aí você fala assim Bom mas dá pra ver Que é CG Aí eu vou dizer uma coisa Tá dá pra ver que é CG Mas eu fico fazendo Assim com a minha cabeça Tipo Ah mas é porque É projeção Entendeu Aí tudo bem Mas pra mim não tem problema Nenhum ser CG Só que eu acho que tem que ter Alguma criatividade aliada Sabe Tem que ter a qualidade Da execução e a criatividade Pra mim essa cena aqui É criativa Essa parte teve Muito Eu acho que tem problema Assim o CG ser falso Porque quando tu tá Juntando um CG Numa cena real E distorca completamente Tua suspensão de esquerda Você fica atacando E fala assim Cara mas o que é isso aqui Não tá no mesmo ambiente Então assim Como essa cena inteira é CGI E inteiro parece um sonho Parece uma batalha Dentro dos sonhos do Peter Parker Ela funciona Bonita pra caramba Tem uma beleza Tem até o Homem de Ferro Zumbi Interessante Esse daí eu achei maneiro Nossa Nossa Caraca Tenebroso essa parte Na moral O mistério deixa o Peter Na pior E aí ele pede ajuda Ao Happy Hogan E daí os dois Andam de jatinho E lá dentro Fica oficializado Que o Peter É o novo Tony Stark Porque ele começa A mexer na máquina Fazedora de uniformes E daí ele vai lá E ele bota o braço assim E ele faz assim Ele mexe em tudo E ele faz o novo uniforme Do Aranha Stark E pra mim É nítido como Esse filme aqui Tenta cortar O cordão umbilical Do Peter com o Stark Ele quer fazer assim Não beleza O Stark passou Agora Peter Supera isso Usa essa morte Pra te motivar Só que o problema É que o Peter Abraça tudo Que era do Tony Stark Ele vai ficar com o óculos Ele fica com o motorista Ele fica com o jatinho E ele mexe nas máquinas Porra Pra mim Aí que tá o cerne da parada Mano Que errado O grande problema Desses Homem-Aranha Que do Tom Ronald Por que que eu odeio tanto Eu odeio o Tom Ronald Como ator De jeito nenhum Eu acho que ele é bom Ele fez lá O Diabo Nosso De cada dia Lá no seu nome do filme Mas é bom pra caramba Ele manda muito bem Só que nesse filme aqui No jeito que é construído Essa história do Homem-Aranha Desse Peter Parker O roteiro Deixa muito claro Que ele é só um adendo Ele é só um chaveirinho Do Tony Stark Entendeu Não tem os dilemas morais Dele perder o tio Ben Dele ser um pobre fudido Dele ter que manter a tia May Não tem nada disso Ele não tem que fazer foto Pra vender as paradas E ganhar dinheiro Não Aqui ele é só mais um mini Homem-de-Ferro Eles poderiam ter transformado Esse filme aqui No mini Homem-de-Ferro Entendeu E deu E eu acho bizarro Como as pessoas Não gostam do Tom Holland Mas pra mim o problema Em momento algum é ele Eu acho inclusive ele muito bom Eu acho que ele funcionaria Muito bem com o Peter Pra mim o problema É o caminho do roteiro Isso aqui é da Marvel E a Marvel tá preocupada com MCU E como fazer mais dinheiro E conectar todas as coisas Então o Homem-Aranha Que é o maior herói da Marvel Com muita distância Ele só é colocado Como mais uma engrenagem Dentro desse grande projeto Caramba Ele precisa ser o sucessor Do Tony Stark Pra eles chegarem Até determinado ponto Da história Parece que ele fica Eternamente na sombra Do Tony Stark Parece que ele nunca sai Dessa parada Ele sempre fica nisso Aí tu como um cara Que espera uma história De evolução Que tem algum tipo de arco De evolução Tu não ganha isso Entendeu? Tu fica esperando pra sempre Transformaram ele quase No Gohan da vida Tanto é que depois Que ele faz o uniforme novo dele Cheio de parada O uniforme só falta Limpar a casa sozinho Entendeu? Só falta fazer café Fazer misto quente Pô, o uniforme faz tudo Pra ele, cara Cara, esse uniforme Do Aranha de Ferro É a maior merda Que já foi feita Em termos de uniforme Dentro do universo Do Homem-Aranha Vai tomar no rabo, cara Quando ele tira a máscara Porque esse Homem-Aranha aqui Ele não consegue ficar com a máscara Dois segundos Ele tem que tirar o tempo inteiro E aí, cara Dá aquele efeito Puta, cara Isso aqui é bagaceiro Isso aqui é uma bosta, velho Por que isso? Não tem nada a ver Com o Homem-Aranha, velho É muita apropriação De coisa do Homem-Aranha É, sabe? É, realmente Embora eu achei bem bonito Mas Daí o nosso querido Peter Parker Usa o novo uniforme Que ele ganhou O Doutor Stark Na verdade ele fez Ele fez E vai lá pra cima Do Elemental gigantesco Que se formou em Londres É a grande batalha final Aqui o Quentin Beck Quer mostrar Que ele vai ser um grande herói Que ele vai parar Sozinho Uma ameaça Nível Vingadores Que ele quer convencer O mundo De que ele é um grande herói E depois vender boneco Eu acho que esse é o plano dele Não explica muito bem O que ele quer com isso Mas eu acho Que ele quer vender merchandising Ah, tá Mas o Peter chega lá Consegue destruir o Elemental Acabar com a projeção Encontra o Quentin Beck E aí numa batalha Entre os dois Acaba que os drones do Quentin Acertam um tiro nele E ele morre Só que antes de morrer Ele grava um videozinho Falando assim Quem matou foi o Peter Parker Ele tá maluco Ele é o Homem-Aranha O verdadeiro nome do Homem-Aranha É Peter Parker E aí a equipe dele edita esse vídeo E depois eles somem o vídeo Sei lá eu onde E o vídeo aparece pra todo mundo Mas que porra E é engraçado que quem revela que esse vídeo aconteceu É o J.K. Simmons O J.J. Jameson Ele aparece de novo aqui Agora ele tem um podcast e tal Ele tá revelando Os segredos do Peter Parker e tal Só que esse filme é tão merda É tão merda Que até a participação do J.J. Jameson não é legal Ah, mano Eu achei legal Vou ser sincero Eu achei maneiro quando ele apareceu Esse cara é demais, mano Na moral E assim o filme se encerra com a gente pensando Meu Deus, o que vai acontecer no próximo filme Descobriram que Peter Parker é o Homem-Aranha Homem-Aranha Longe de Casa Por incrível que pareça É o filme do Homem-Aranha Que mais fez dinheiro na bilheteria As críticas foram positivas Sabe por quê? Talvez eles analisam só Tipo o filme Como uma paradinha De uma história que acontece De um CGIzinho De uma batalhazinha De uma atuação Tu pode dizer que ele é um filme legal Bem feito É um filme bem feito Mas não é bom, entendeu? Esse filme aqui falta muita coisa Ele é uma DLC do primeiro E é uma DLC piorada Nada que a gente viu no primeiro filme Foi evoluído aqui Eu achei esse filme melhor do que o primeiro, mas E continua Sem peso nenhum Esse filme não tem drama Ele só tem um monte de piadinha idiota É que esse filme aqui Se ele for analisado friamente Sem emoção Ele é um bom filme Entendeu? Ele não comete grandes erros Ele tem a sua historinha redonda ali Ele funciona Só que Pra quem gosta do Homem-Aranha Pra quem entende o tamanho desse personagem Na minha opinião É muito triste Ver como ele é colocado Apenas como uma pecinha De um grande sistema Aqui dentro Entendeu? Pra mim o Homem-Aranha É maior do que isso Pra mim o Homem-Aranha É maior do Homem-Ferro Ele não pode ser isso Eu fico decepcionado Com esse papel que deram pra ele E com esse arco dele Que também sabe Ah e agora ele terminou Esse filme Ele é mais confiante Mas porra cara Quando que esse Peter Parker Aqui vai aprender algo Sobre responsabilidade Quando que eu vou entender Mais sobre ele E menos sobre o Homem-Aranha Sabe Isso pra mim Esse filme não entrega Ele é um filme Que não tem peso dramático É um filme muito divertido De assistir Porque ele é só piadinha Então ele é um filme divertido Mas é isso aí Entendeu? Ele é um filme que passa E pra mim Não é só piadinha não Tem as ações É parecido com o primeiro É assim Você pode até Achar divertida a cena E tal Eu não aguentava mais Entendeu? Porque pra mim Aquelas piadinhas de professor Derrubando câmera Num rio Só faltava entrar A risada do Tomalaca Pra piada ficar engraçada Ou depois da piadinha Essa parte realmente foi Nada a ver O Happy Hogan Junto com o Flash MJ E não sei mais quem Daí eles ficam lá Ah, o que você fez Na sua vida Revela um cegueiro seu Ah, que bagulho idiota Cara Esse filme é muito besta Tudo bem Tu fazer um filme mais alegre Mais descontraído Mais adolescente Mas tu fazer um filme Que é completamente Idiota não, né? Porra, tá de sacanagem, cara E assim Homem-Aranha Longe de Casa Vai desencadear diretamente No Homem-Aranha Sem Casa pra Voltar Sem Lar de Volta Eu não sei como é que Fala o nome do filme Até agora Mas é o filme do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa Um 3 Homem-Aranha Que eu vou ver hoje Será? Será mesmo? Vai acontecer E nessa história A gente vai ver Que o Homem-Aranha Decide apagar a memória Será que vai aparecer mesmo, cara? Que descobriram Que ele é o Peter Parker Então ele vai pedir ajuda Pro Doutor Estranho E mais uma vez A gente vai ter um monte De trapalhadas acontecendo E fica aqui A esperança do canal PeeWee Que os outros Homem-Aranha E os vilões Salvem o filme Porque eu não tenho mais saco Pra ver o Peter Parker Sendo criança mais uma vez Chega! Cadê a responsabilidade Desse moleque, caralho? Vai aprender nunca? Não forma nunca Vai que ele surpreende Tem gente Então é isso, pessoal Agora vem o nosso ranking Dos melhores e piores A parte que todo mundo Tava esperando Desde que essa saga começou Pra mim O melhor filme do Homem-Aranha É o Homem-Aranha 2 Aí depois vem Homem-Aranha 1 Aí depois vem Homem-Aranha No Aranha Verso Aí depois também vem O espetacular Homem-Aranha Depois vem Homem-Aranha De Volta ao Lar Depois vem Homem-Aranha 3 Depois vem o espetacular Homem-Aranha 2 E pra mim o pior É Homem-Aranha Longe de Casa Um dia eu falei Que era um dos melhores filmes Hoje ele vai ser O último da lista Por que eu falei isso? Às vezes eu me pergunto Por que eu fiz isso? Eu acho ele Um dos melhores filmes Da Marvel Pra mim Sendo bem sincero Eu gostei muito Gostei do humor Me diverti Fala pra mim Que é o seu maior vergonha na vida Não Qual que é Na lista de vergonha Qual que é essa? Ah essa dele tá Top 5 Top 5 Top 5 Pra mim o melhor filme Do Homem-Aranha Continua sendo Homem-Aranha 2 Do Sam Raimi Na sequência Vem Homem-Aranha No Aranha Verso Que tem vídeo aqui No canal P.Wee O link tá aqui Na descrição Vai lá assistir Aí depois vem Homem-Aranha 1 Do Sam Raimi Homem-Aranha De Volta ao Lar O espetacular Homem-Aranha Homem-Aranha 3 O espetacular Homem-Aranha 2 E por fim Homem-Aranha Longe de Casa Um dos melhores filmes da Marvel Sacanagem Um dos melhores filmes da Marvel Pra mim Bom tá aí Esse daí foi o canal P.Wee Trazendo finalmente A última parte aí Da saga Do Miranha Tá Eu não sei se eu vou saber Falar aqui O meu ranking Mas se eu fosse tirar O Homem-Aranha No Aranha Verso Da equação Dos filmes do Homem-Aranha Que já foram apresentados Porque ele é uma animação Então eu também colocaria O filme do Tobey Maguire O segundo filme dele No primeiro lugar Igual o Leo colocou Mas aí colocando Homem-Aranha no Aranha Verso Eu deixaria o Aranha Verso Em primeiro lugar Mas enfim Só que Esse filme Que eles deixaram Por último Eu reverteria Eu não lembro agora Em qual lugar Que eles colocaram Não sei se foi em quarto Ou se foi em quinto Eu não lembro Mas eu reverteria Pra mim Esse segundo filme Do Tom Holland Foi melhor do que o primeiro Eu gostei Particularmente Achei da hora Por causa dos elementares Por causa da ideia Do multiverso Achei bacana Agora francamente Eu tenho que concordar Com isso A parte das piadas Algumas funcionaram Outras ficaram muito bobas Realmente Nível de Sessão da Tarde Mesmo assim Eu gostei Particularmente Eu reverteria Eu colocaria O primeiro filme Do Tom Holland No último lugar E esse Segundo Não sei se foi no quarto Ou no quinto Sei lá E deixaria o restante Da mesma forma Que eles colocaram No ranking deles Então é isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido No meu react O link do canal PeeWee estará na descrição E bom Também não se preocupem Que eu ainda estarei Trazendo também A saga do Velozes e Furiosos Que eu não sei se é a última parte Também parece que é a última parte Eu vou trazer essa semana Para vocês ainda Não se preocupem Tá bom E futuramente Estarei fazendo Também uma enquete Com vocês Para ver qual é a outra saga Que veremos juntos Do canal PeeWee Tá bom Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Quer dizer Tu sabe que tem que se inscrever No canal do Caio E não se inscreve Vai fazer o que? Vai beijar a espada? É um senhor Vai sentar na espada do negão? É um senhor Então se inscreve no canal Porra Desculpa senhor Oi Porra 20 anos de YouTube Caio Alexandre Maria Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.